Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, mano! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a ignorar. E hoje estamos aqui de novo naquela Anhanguera Connection, né? Estamos aqui na Anhanguera, voltando do show número 201. E olha, serão quatro shows em 24 horas. Tive um show 200 ontem, acabei de fazer o show 201 e agora são meio-dia e 19. Às meio-dia e 19 já fiz um show já. Acabei de sair do meu primeiro show corporativo presencial. Cheguei a fazer dois online, um foi bem esquisito, o outro foi um pouco menos esquisito. Mas presencial foi a primeira vez e foi bem legal, viu? Estava falando para o André, se a gente arrumasse uns três, quatro desses aqui por mês, dava para nós parar de trabalhar, viu? Se bem que a gente ainda ganhou pouquíssimo. A gente é péssimo negociador, nós somos muito vira-latas. Então a gente ganhou um cachê irrisório para fazer, mas mesmo assim foi bem legal. E eu vou falar desse show aí, né? A gente fez lá no Magalu e foi muito legal. Hoje está sendo muito legal, por quê? Porque eu não estou trabalhando, né? Então o dia que você não trabalha, já dizia Mahatma Gandhi. Um dia não trabalhado é um dia bem vivido. Mahatma Gandhi falhava isso sempre. Que ele gostava de ser profeta e não trabalhar. Ele não gostava de trabalhar. Ele descobriu que ele podendo falar as coisas, as pessoas ia dar comida para ele. Aí ele pegou e o quê? Falou a vida inteira, só falou, entendeu? E aí conseguiu passar a vida sem trabalhar, só falando. E aí hoje foi isso que eu fiz também. Falei, 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 me deram comida e me deram dinheiro para eu falar besteira. Então, resumo da ópera, né? Eu sou Mahatma Gandhi, moderno. Fica aí essa reflexão, tá bom? Então vamos logo aqui para falar do show, né? Foi bem legal, foi um show no Magalu, Dia dos Pais. Aí eu percebi que... Eu sou artista mesmo, percebi hoje. Porque as pessoas falaram, não fala palavrão. Não fala que as ações do Magalu estão indo de mal a pior. Falei, tá bom, pode deixar. Aí subi no palco e falei, e as ações do Magalu, hein? As pessoas nem deram risada porque elas estão preocupadas com os empregos delas, né? E eu meti essa lá. Falei assim, quem me conhece? Aí ninguém falou. Aí eu falei, pois é, eles iam chamar o Thiago Ventura, mas... Com as ações do preço que tá, só deu para pagar Diogo Andrade. Para mim foi uma piada boa. Para eles que estão preocupados com os preços das ações, não foi tão boa assim. Mas falaram para não falar palavrão. Cheguei lá e falei mais palavrão do que no boteco. Ontem eu fiz show no boteco e não falei nenhum palavrão. Aí eu já chego aqui, palavrão pra caralho. Mas é isso, né? Artista não tem lei. Mahatma Gandhi, você acha que Mahatma Gandhi, as pessoas falavam para ele que ele não podia falar? Pais. Só porque ele morava na Índia? Falava. Mas ele respeitava? Não. Ia lá e falava de paz. Porque nós quer ver o circo pegar fogo. Tá bom? Mas foi bem da hora, hein? Eu subia e fiz o MC, só que o MC eu não fiquei muito satisfeito, não. Essa que é a vantagem de ter três shows no mesmo dia. Porque aí no próximo eu já vou testar diferente. Então no próximo eu acho que vai ser melhor. Vou fazer o MC de um jeito diferente. E acho que vai ser da hora. O próximo vai ser melhor. E o terceiro vai ser o melhor de todos. Até porque o próximo, não. Vai ter uns cinco e meia da tarde, então vai estar claro ainda. Aí o outro que for à noite, aí esse vai ser bom. Porque aí vai estar no nosso habitat natural, né? Que nós somos da noite, né, meu? Nós somos galos da madrugada. Não pensei em nada. Coruja, né? Coruja que gosta de ficar à noite. Somos morcegos, corujas. Então à noite nós estamos no habitat natural e aí vai ser uma porrada. Mas foi legal. O André foi bem pra caralho e pegou... Tinha um cara e perguntou o nome de um cara. O cara falou que era Cavalo, mano. Caralho, é muita cagada, né? Ele não falou assim, alguém tem um apelido estranho. Não, ele falou com um cara e aí falou, como é seu nome? É o cara Cavalo. Qual a chance de você, numa plateia de, sei lá, tinha uns 200 pessoas, eu acho. 100, mais de 100 tinha. Porque tinha 200 cadeiras, mas tinha cadeira vazia. Então não tinha 200 não, mas mais de 100 tinha. Não tinha metade de espaço vazio. Tinha bem menos da metade. E aí, então, com cento e poucas pessoas, você vai perguntar o nome da pessoa e você pergunta logo pra um cara que chama Cavalo. Aí o André pegou e falou assim, imagina a mãe registrando. Como é que você chama Cavalo? O apelido é Fernando. Boa essa piada. Na hora lá foi bem boa, porque foi autêntica, né? A pessoa viu o que ele pensou na hora. E tinha um japonês também que ele interagiu. Foi bem legal o show, mano. Gostei bastante. E eu acho que dá pra gente pegar mais show. Eu vou tentar, inclusive agora no próximo, eu vou filmar uns pedaços do André. Eu pedi pra ele filmar uns pedaços meus. Pra montar, tipo, uma apresentaçãozinha, alguma coisa assim. E nós tentar vender nas empresas, porque eu acho que é uma forma. Mano, se a gente vender um show do No Corre, que nem o No Corre ontem. Ontem eu falei pouco do show porque era perto de casa. Então, o episódio é muito curto, né? Porque eu já cheguei em casa. Saí do bar, cinco minutos e tava em casa. Mas o show do No Corre tá muito redondinho, mano. E tá na crescente, que vai o Thiago, depois o André, depois eu, depois o Gilbert. Quando o Gilbert fecha, que no penúltimo ele não quis fechar. Aí não foi tão legal. Mas quando ele fecha, nossa senhora, onde foi showzão, hein, mano? Todo mundo foi bem. E é uma crescente, né? Eu não tô falando nem de qualidade de texto. É até de energia mesmo, sabe? O Thiago, ele é... Ele é bom, mas ele tem a... Não é que energia baixa. Ele tem um jeito de falar mais calmo. E aí o André é um pouquinho menos calmo. Aí é um pouquinho menos. E o Gilbert é... Gritaria. E... Dedo no cu e gritaria. Aí eu acho que tá legal essa dinâmica assim, sabe? Então tá bem da hora. Ah não, na verdade o André vai antes do Thiago. É... Esquece o que eu falei. Então é... Vai altos e baixos. Então o André... Se bem que o André também não é tão... Não, mas é mais que o Thiago. Mas tá bem legal. Acho que o show inteiro tá completo. Não sei porque eu tô falando disso. Vamos dar de assunto. Vamos falar do quê? Vamos pensar no meu bordão, né? Que agora todo episódio eu vou criar um bordão. E o de hoje é... Matarazzo que dorme fica sem marmita. Olha aí. Matarazzo que dorme fica sem marmita. Puta frase boa. Parece frase de sambista. Se eu fosse... Um pouquinho mais pro lado do meu pai. Se eu tivesse um pouquinho mais de melanina. Eu seria sambista. Só pra eu criar essas... Essas falas de sambista. Que eu acho bem da hora. O sambista que ele usa... Metáfora pra falar tudo que ele fala. Você pergunta qualquer coisa pra um sambista. Ele te responde com a metáfora. Você fala assim... E aí, mano? A comida tá gostosa? Aí ele fala... Você sabe, né, pai? Camarão que dorme é onda leva. Aí você nem sabe se ele quis dizer que a comida tá boa. Que a comida tá ruim. Entendeu? É... Eu acho da hora isso aí. Eu queria me comunicar só assim. Eu vou tentar. Próxima vez que alguém perguntar alguma coisa. Eu vou responder com uma metáfora que não faz sentido. Quer dizer, essa até faz sentido, né? A maioria faz, na verdade, né? Mas nesse... Nesse aspecto não faz. Então a próxima vez que eu me perguntar, Falar assim... É meu chefe. Falar... Diogo, você fez o relatório que eu pedi? Eu vou falar... Pô, chefe. Sabe como é, né? No olho da coruja é que mora o mistério. Aí ele vai... Ele não vai entender nada. Vai ficar com vergonha de... Assumir que não tem a malandragem. Vai falar... Tá bom, então. Obrigado. E aí no ADC eu não preciso fazer mais relatório nunca mais na minha vida. Graças ao quê? Graças ao samba, né? Por isso que a... A... Jovelina Pérola Negra dizia... Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Tá bom? Então é isso. Vou parar por aqui. Porque... Hoje tem mais episódio. Então... Esse é o show 201. Já já nós falamos do 202. E 203. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.